Ai, eu não dou conta, gente. Mas, Marília, se você tiver que resumir numa frase, qual é a experiência? Como é a experiência de fazer um evento ao vivo? Maravilhosa. Bacana. Foi, assim, mágico. Foi sensacional. Se você pudesse recomendar pra alguém fazer isso, você recomendaria? Com certeza. Mete a cara, mete o pau e o breca seco. Se você tiver mandando um recado pra alguém, o que você ia dizer? Manda aí o recado. Eu vou mandar um recado pra você, que quer fazer um evento ao vivo, um webinário, um hangout. Mete a cara e faz, porque é a sensação mais gostosa que você vai sentir após na sua vida. Nem orgasmo múltiplo não vai te dar tanta satisfação. Se você, Marília, se tivesse que descrever a sensação aí, qual seria? Marília, você é demais, cara. Você é demais. Pode ser. Marília, eu tô falando o que eu tô sentindo, gente. Vocês não estão entendendo. Fala aí, Alvelino. O que você sentiu lá, Alvelino? Cara, é o seguinte, é uma mistura de emoção com medo, com euforia, tudo ao mesmo tempo. Aquela coisa meio estranha. É o tal do orgasmo múltiplo. Eu acho que o que a minha falou é um orgasmo meio estranho assim, mas é múltiplo, né? Aquela coisa meio estranha, principalmente quando você dormindo, né? Aquela coisa que você queima e não queima e vai, não vai, não vai. Eu acho que sim. Eu vou ser mais específico ainda. Digamos, é aquele primeiro orgasmo, você que você tá, assim, pela primeira vez que treina a perna, que não sabe o que faz e tal, aí depois que passa tudo isso, aí você fala, ah, velho que eu consegui, ficou legal. Consegui! Consegui. E aí, se tivesse que mandar um recado pro grupo, o que você ia falar, Alvelino? Ah, então, pro grupo eu diria o seguinte, olha, é difícil até começar, porque a sensação é realmente estranha, mas se você não fez ainda, faça logo, porque é a hora, porque não tem jeito. E só tem um detalhe, é falar aquele que você sabe falar, aquele que você sabe, aquele que você conhece, porque não vai dar pra você ficar lendo e imaginando, vai ter que estar no teu cérebro, estar no teu subconsciente. Então, ele está lá. E na hora que você começa a falar e falar a verdade, ele vai surgir, porque a partir do tópico que você vai falando, você vai falando e vai surgindo, porque você vai lembrando de coisas que aconteceram no teu dia a dia, no teu trabalho. Vivenciou. É, vivenciou, então não tem outra coisa. É falar e falar, e acabou, é abrir a coisa. Isso é você, né? Chegar aqui e mostrar pra pessoa, eu sou a Alana, eu sou a Ovelina, eu sou isso aqui, gostem de mim, ó, eu tô aqui, eu tô aqui pra ajudar. É verdade, acabou. Ô, Aninha, você é 10, eu sou apaixonada por... Ah, você que é 10. Porque você tem aquele jeito, tem, cativante de ser, e eu acho que as mulheradas atoram você, mas imagina, você tem fã, agora, homem, eu acho que eu estivesse perto, a gente vai fazer minha sobrancelha aí com você já, porque... Ó, no evento eu vou levar uma malinha e vou fazer a sobrancelha de todos vocês. Pronto, tá só. Eu vou, só pra ter um detalhe, pra você mostrar como eu tenho, ó, é o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Meu caneco, ó, se eu fizer assim, né, mostrar as cadeiras, caiu aqui. Aí caiu aqui também, eu acho que você corre, isso, caiu a lateral. Vou fazer micropigmentação em ti. Aí, ó, manda um beijo pra galera, então, todo mundo, vai lá. Uai, como assim? Tchau, galera. Tchau, galera. Olha só o Hério fazendo as pegadinhas dele, gente. Adoro. Tchau, tchau, Hélio Lima. Beijo. Oi.